Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliárias Vou apresentar pra vocês esse belíssimo sobrado localizado aqui em Cotia No bairro Águaçaí Pessoal, vem comigo Aqui nós temos duas vagas na garagem Nós temos a cozinha bem ampla pessoal Porcelanato na casa inteira Show de bola Aqui nós temos a área de serviço Lavabo Com excelente acabamento Só o material de primeira hein pessoal Olha que top Essa sala aqui ó Sala bem ampla Com uma lareira Pra aqueles dias de frio Top É uma casa muito bem planejada Muito bem estruturada pessoal Aqui nós temos o primeiro dormitório bem amplo Nós temos a varanda Excelente vista privilegiada Show de bola né pessoal Aqui nós temos o banheiro Com excelente acabamento Box de vidro Perfeito E aqui nós temos o segundo dormitório pessoal Também bem amplo Aqui nós temos mais uma varanda Aqui nós temos mais uma varanda Olha que bacana Show de bola né pessoal Vou apresentar pra vocês agora O recanto do guerreiro né Não podia faltar Aquela churrasqueira Reunir os amigos Familiares no final de semana Comemorar aquela data Comemorativa Que bacana É um espaço bem amplo Tem um espaço ali atrás Podendo montar até uma piscina Também pode Aqui nós podemos armazenar os gases Cozinha Top né pessoal É isso aí pessoal Ficou na excelente localização aqui em Cotia Com fácil acesso A Raposo Tavares Nós temos todos os tipos de comércio Bem próximo Pessoal pra mais informações Acesse nosso site Ou a gente vai visitar conosco Seremos aguardando Até mais